Bom dia, Leste e Nordeste, Minas! Sobe o som! Na hora boa! Chegando aqui na TV Leste, nessa hora sagrada! Você tá aí com seu marmitex, hein? Com o marmitão aí. Olá, Monia! Você sabe que pode colocar arroz, feijão e banana caturra. Tá resolvido o problema na hora do almoço, chegando pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste. O Balanço Geral, a partir de agora, Jequitinho e Mucuri, Vale do Aço e Vale do Rio Doce. É destaque aqui na telinha, o show de informação, notícia atualizada e entretenimento tem aqui. Com a assinatura de credibilidade da TV Leste, na pegada do BGO. Pode vir. Aí sim, Gabigol! Comigo aqui, Gabigol! Você tá nos picapes, Gabigol! Nessa voz bonita do Júnior Massulo, você do lado de lá e nós aqui. Tamo junto! Não me abandone! Vem comigo! Terça-feira, 14 de fevereiro de 2023. E o BG já está no ar, com imagens ao vivasso da nossa super câmera no Pico da Bituruna, mostrando... De vez em quando ele se posiciona assim. Ué, Lamoni, eu tô vendo o rio dos dois lados, só pode ser na ilha. É na ilha. É, é na ilha lá. Praça Itatiaia. É, Ilha dos Araújos. E obrigado, Ilha dos Araújos, pela audiência. Tá mostrando a Praça Itatiaia aí, bem no centro da ilha. É, a turma gosta de dar umas voltas aí na ilha pra ficar bem de pulmão, né? Bem de perna. Um dia desse eu vou pra lá. É, tem também imagens da Câmara da TV Leste instalada no prédio da emissora aqui, projetando da Vila Rica para Vila Bretas. E olha o sol, gente. Escaldante, já diria o poeta. 37 graus de temperatura, umidade relativa do ar varia entre 40 e 98%. Vem comigo que tem informação no ar. E como sempre, o balaio tá cheio.